Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante na morte Prefiro ser fiel Isso aí E agora para fazer a voz do pênalti, o Gil Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Com os olhos socados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é não perecer Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Não abro mão do céu A intenção de curtir Nossa página Ok E se inscrevendo no nosso canal Chama os demais amigos Para fazer a mesma coisa Juntar a turminha E fazer igual Ok Deus abençoe Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri